A maioria dos acidentes relacionados a capotamentos e tombamentos de veículos ocorre durante a realização de curvas, por conta da força centrípeda que tem a tendência de projetar o veículo do lado oposto da realização da mesma. A tendência é que o veículo perca o contato dos eixos traseiros, dos pneus traseiros, por conta da realização da curva. Como realizar uma curva de forma segura? Antes de entrar na curva, diminua a velocidade do veículo, desacelerando o mesmo ou, se necessário, usando os freios de forma leve. Ao entrar na curva, reinicie a aceleração de forma gradativa. Desta forma, o veículo receberá uma maior pressão nos eixos traseiros, provocando maior contato dos pneus com o solo. E só utilize os freios durante a curva em caso de extrema necessidade.